Mãe é pra isso, né? Pessoal, bom, paciente meu que já passou na minha primeira consulta Ele já sabe mais ou menos como é que funciona Mas eu vou dividir uma coisa com vocês Todo tratamento, início de qualquer tratamento médico Tem que começar com o paciente entendendo a diferença entre o importante e o fundamental Por que isso? Tem gente que fica milionário com 20 anos de idade Tem gente que fica milionário com 40 anos de idade Tem gente que fica com 50 anos de idade E tem gente que nunca fica Tem gente que acha o amor da vida com 15 Tem gente que acha o amor da vida com 50 Tem gente que nunca acha Tem gente que acha o emprego dos sonhos com 20 Tem gente que acha com 50 Então, e aí? Tudo isso que eu falei é fundamental? Não Fundamental são só três coisas Primeiro, ter saúde Segundo, amor próprio E terceiro, ser livre Quando você é livre, você não atribui sua felicidade nem a coisas, nem a pessoas, nem a valores Ué, e o amor da sua vida, e dinheiro, e sua família Tudo isso faz parte do importante E por que eu estou filosofando aqui com vocês? Porque a doença orgânica ou física, ela começa a se iniciar quando o paciente desierarquiza isso Ele coloca o emprego na frente da saúde ou na frente do amor Ou você coloca a sua namorada ou sua mulher na frente do seu amor próprio Ou você coloca a sua família na frente do ser livre E eu não estou falando de ser livre De ser livre Estou falando de ser livre De pensamentos Estou falando de ser livre Viver sem culpa Estou falando de ser livre Ser você mesmo Isso é extremamente importante E O primeiro passo Para você entender isso É você começar esse processo de hierarquização Porque o importante Ele sempre vai te servir para te deixar mais feliz Mas ele nunca vai ser a base da sua felicidade A partir do momento que você Atribui sua felicidade a algo importante Você está sendo Você está atribuindo Você está atribuindo sua felicidade a algo virtual Porque O amor da sua vida Um dia ele pode acabar Seu emprego Um dia pode acabar Mas Seu amor próprio não pode acabar Ser livre não pode acabar Sua saúde não pode acabar Então no final das contas O fundamental é só aquilo que você precisa Para ser feliz É a base da sua felicidade Ter saúde Amor próprio E ser livre Então só para terminar a sessão Pedro Cortella O importante Ele é algo extremamente individual Para mim pode ser importante viajar Para você pode ser importante ter dinheiro Mas O fundamental não Ele é universal Todo mundo precisa do fundamental para ser feliz Então só para terminar agora juro O peso de vocês É importante Ou é fundamental E aí Importante né Você atribui sua felicidade a seu peso? Fala para mim uma pessoa que é feliz com o peso Não existe Não existe Peso Eu não preciso Eu não sou feliz com o meu peso Por exemplo Mas Eu não preciso do meu peso Para ser feliz A partir do momento que você atribui Sua felicidade a seu peso Você também está atribuindo Sua felicidade a algo Totalmente virtual Porque não existe É O peso É uma Já é uma marca Já é uma medida Virtual Não existe Ninguém feliz Com o meu peso